Bem pessoal, o próximo exercício vai ser com o fuzil AR-15 e como vocês podem ver está muito cheio de água então não vou poder colocar os alvos lá atrás, senão vai causar maior sujeira no meu sapato, enfim e agora o exercício vai ser o seguinte, tem dois alvos metálicos aqui, um, dois então vai ser um tiro em cada um com o fuzil T4, calibre 556 da Taurus e mais um tiro nesse plate metálico aqui no meio esse plate, como vocês podem ver, ele está meio surradozinho, mas não tem nenhuma perfuração muito profunda vamos ver como é que a gente fica depois dos tiros do T4 mesma coisa, os plates metálicos também, eles estão já com alguns disparos, mas não tem nenhum tiro mais profundo então vamos voltar lá, eu vou deixar, eu vou atirar de lá mesmo, até porque é uma arma longa não tem sentido a gente atirar, esse daqui está com aproximadamente 20 metros talvez menos um pouco, não tem sentido atirar de mais distante do que isso, mais perto do que isso então vou deixar aqui, municiar, são três tiros, carregador 556, um tiro, uma munição, duas, três munições como vocês podem ver, o municiamento do carregador de fuzil, ele é um pouquinho diferente do municiamento de pistola pistola a gente aperta e empurra para trás, no fuzil basta baixar e já encaixa para tirar, muito simples, já saiu, então o fuzil é muito mais prático, muito mais simples e a ideia é essa, vamos lá, esse é um T4 municiado ejetou uma deixa eu municiar com mais uma fuzil está em safe destravado está em safe destravar vamos lá, esse aqui não consegue acertar travado arregador fora, extraído vamos lá, vamos ver como é que ficou vamos lá ver como é que ficou eu acredito que eu acertei os três tiros olha aí, transfixou vou botar aqui com o branco para vocês verem, transfixou a chapa a chapa aqui então, vou botar aqui no branco primeiro metal transfixou vou botar ele aqui de novo para a gente ter mais uma rodada segundo metal não transfixou não transfixou não transfixou foi esse disparo aqui vamos colocar ele do lado inclusive ele é um pouquinho mais fininho uma chapa deve ser de 8 e a outra é de 1 centímetro é um pouquinho mais fininho o terceiro disparo também não transfixou essa chapa é de 1 centímetro ou mais 1.2 talvez é bem grossa mas foi no centro aí no centro do alvo onde a gente queria aproximadamente mais uma rodada ali vamos lá sem falar que o tiro de fuzil é tiro de AR-15 é bem chama bem a atenção muito bom o recuo é baixo não é nada extraordinário mas é um tiro excelente vamos de novo mais uma rodada carregador vou tirar aqui o fuzil da frente carregador 3 disparos 1 2 3 disparos fuzil em safe alimentado carregado manutenciado mais 3 tiros tirador pronto espera espera o primeiro eu derrubo o segundo parece que eu levei o terceiro o segundo carregador fora vamos lá ver agora vamos lá ver agora não eu acertei os 3 tiros olha aqui que maravilha de novo transfixou vou botar no branco ali dois tiros dois tiros bem perto um do outro um aqui um aqui e outro aqui o primeiro e o segundo esses dois esses dois aqui todos dois bem próximo um do outro não chegaram a transfixar o outro lado aumentou muito aqui mas não transfixou fez um bucho dois mas não chegou a transfixar vamos deixar aqui e o terceiro disparo esse foi o primeiro o terceiro disparo também não chegou a transfixar o primeiro pegou nessa coluna de metal então não dá pra ver mas o segundo pegou aqui e marcou bem aí a chapa lembrando que tem mais ou menos um centímetro de 1.2 centímetros de espessura de aço não sei que aço é esse vamos lá pra mais uma rodada muito legal atirar de fuzil é um estrondo fuzil AR15 modelo T4 da Taurus em calibre 5.56 vamos botar aqui mais uma vez e vamos carregar com mais três uma duas três arma em safe começa em safe né carregada alimentada iniciada pronta pronta pra disparo porém ainda safe vamos lá mentira do safe tirador pronto um um dois olha acertei vamos lá no meio fuzil Não tô tão ruim Não tô tão ruim Plate de metal Três disparos Muito próximos Três disparos Três perfurações Três transfixações Muito próximas uma da outra Aqui A mesma coisa Essa chapa como é um pouquinho mais grossa Ela não transfixou Mas Aqui os três disparos Segundo Do outro lado Mas Não transfixou E aqui Mesma coisa Esse foi o primeiro Cadê meu Deus O primeiro O segundo E o terceiro disparo Vamos ver como é que ficou atrás Eu acredito que não dá pra Ah Aqui Esse foi o segundo E esse foi o terceiro O primeiro tá atrás dessa coluna aqui Não dá pra Não dá pra ver Mais uma vez Mais uma vez como eu disse A chapa Ela tem Aproximadamente Um centímetro Um ponto Dois Dez ou doze milímetros De espessura E é isso aí pessoal Vamos lá Mais uma rodada Tirar de fuzil É muito legal Vê se a gente consegue Acertar de novo Os três Carregador Dez munições Um Dois Repetindo É só pra Esclarecer as especificações Esse projeto Foi carregado por mim Ele tem Estojo original CBC Espoleta CBC Ponta De 55 Grãs CBC E Pólvora 24 grãs Se eu não me engano De pólvora 102 CBC Então segue As especificações Do fabricante E aí Dá Esse tiro Que vocês Ouviram aí Vamos lá Fuzil em safe Fuzil em safe Carregado E município Tirador pronto Espera Espera Acertei 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 Aí ela Fora Vamos lá Ver de novo Mais uma vez Dia de treino Aqui no CTTPE Perto da Arena Pernambuco Muito Legal Muito Legal Muito Divertido Vamos ver Aqui Eita Olha aí Esse quarto Tiro Ele não Transfixou Ele Pegou Pertinho Mas Não Transfixou Olha aí Tá vendo Não Transfixou Foi todos Muito Próximo Do Outro A gente Tá aqui Aproximadamente Uns 20 metros De onde a tira Mas Não Chegar Transfixou Essa Essa placa Como ela Já é Um pouco Mais grossa Naturalmente Mais grossa Ela também Não Transfixou Mas os tiros Ficaram muito Concentrados Ó Dois Aqui ó Colocar aqui Só pra vocês Terem uma ideia Quatro Dedos Aqui Entre um E outro Três Dedos Dois Dedos Então ficou Entre Cinco Centímetros Mais ou Menos Aqui O Diâmetro Dois Do Diâmetro Da Circunferência Eita E aqui Melou Ah pronto Tirei Então Mais ou Menos Três Dedos Quatro Dedos No máximo Cinco Centímetros Entre os Tiros Entre os Mais distantes Três A cinco Centímetros Mas Como essa Chapa É mais Grossa Não Transfixou E essa Daqui Ó Esses tiros Aqui Ficaram Mais concentrados Mais ou Menos Os Quatro Centímetros Esse Daqui Foi Uma Variação Um Erro Um Erro Meu Aqui Um Pouco Mais Feio Esse Tiro Mas Os Outros Ficaram Aí Entre Dois E Meio E Três Centímetros É Muito Legais Esses Tiros Vamos Ver Aqui Como É Pegou Aqui Atrás Da Coluna Não Dá Pra Não Dá Pra Ver Aqui Só Os Dois O Segundo E O Terceiro O Quarto Pegou Foi Esse Aqui Ou Esse Talvez Então Pessoal A gente Tá Tirando Dali E É Isso Aí Vou Inverter Aqui Mais Uma Vez Então A Idéia Era Essa Era Mostrar Um Dia De Treino Aqui Inicialmente Com 280 MD2 XLGC Muito Legal Essa Pistola Nunca Deu pane As Duas Ou Três Vezes Que Deu pane Foi Errum Meu E Mostrar Um Treino Aqui Com Deu pane Deu pane Deu pane Deu pane Obrigado.